Bom, eu me chamo Letiéris Leite, sou maestro, compositor, arranjador da Orquestra Rumpilés. A orquestra é um projeto antigo que surgiu na década de 80, quando eu comecei a perceber a importância, a organização e o sistema, o rigor da música afro-baiana. Eu comecei a utilizar o material que eu tinha na década de 80, reconstruí-se em 2006, tive uma oportunidade de tocar no Teatro Castro Alves, esse projeto que um ano depois se tornou bastante vitorioso, ganhamos 14 dos maiores prêmios brasileiros, prêmio da música brasileira como destaque, melhor grupo instrumental e um prêmio inédito para a música instrumental que foi o prêmio da revista Bravo, melhor CD do ano também, concorrendo em categoria aberta. Isso possibilitou que a orquestra ganhasse uma força, um incentivo. Normalmente, os grupos instrumental tocam em lugares com a limitação de público mais restrita. Isso tem sido um fato novo que a Rumpilés tem conseguido tocar em festivais grandes ao ar livre, mesmo se tratando instrumental. Lugares como Rock in Rio, há dois anos atrás, Festival Mimo, Brasilidades no Rio de Janeiro, na Lapa, para mais de 15 mil pessoas. E tem sido comum o projeto Natura, em Belo Horizonte, com o Milton Nascimento. Gostaria também de pontuar que a Rumpilés não é um projeto que é uma ponta do iceberg, é um cartão de visita de uma ideia. Na realidade, o grande monte da Rumpilés está ligado à educação. Eu tenho um projeto ligado à educação para jovens e um grupo de estúdio chamado UPB, o Universo Plexo Baiano. Então, a história da Rumpilés ultrapassa o show, ela vai até a parte educacional. Música 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 Pois é, durante as minhas andanças por aí com a percussão, com a música pelo mundo, eu encontrei Leitieres, que terminou me convidando para participar da Rumpilés, né, da orquestra. E eu pensei, por que não? Daí aconteceu, estamos juntos aí com a Rumpilés, muito legal, fortalecendo a nossa cultura. E eu estou aí tocando o Rum, que é o Atabaque que tem toda essa responsabilidade com a movimentação da dança, do Canoblé, com as orixás e essa conversação, né. E a Rumpilés está aí, a Láfia, e maravilha, fortalecer essa história aí. Agora vamos falar do samba mais antigo que teve, que vem da nação de Angola, chama-se o Ritmo Gabila, e o mestre Gabriel Gabi Guedes vai demonstrar para vocês de onde provavelmente vem o DNA do samba. Gabi Guedes. Eu me chamo Vinícius Freitas, toco saxofone e barítono na orquestra Rumpilés. Sou fruto de um trabalho feito pelas filarmônicas na região do Recôncavo, São Félix, Cachoeira. E é um prazer imenso estar trabalhando, não só com músicos excepcionais, mas com um maestro muito talentoso, humano, e fazer parte de um grupo como esse, que já está há um tempo fazendo música, que é o mais importante, tentando, de certo modo, dignificar a alma das pessoas. E a minha busca é que esse trabalho continue por muitos anos, perdure por muitos anos. Conheci o Leitieri logo depois que ele voltou da Europa, a gente começou a trabalhar junto com Jerônimo, e logo depois a gente começou a tocar em banda de axé e fomos culminar juntos em Ivete Sangalo. E logo depois veio o projeto Rumpilés, que é um universo novo a ser desvendado, e a gente está realmente descobrindo esse universo através da orquestra Rumpilés, descobrindo cada ritmo, estudando cada um especificamente e transplantando esses ritmos para o universo dos instrumentos de sopo que fazem a parte harmônica melódica dessa música da Rumpilés, que eu acho riquíssima e ímpar no mundo. É isso. A próxima música são vários tipos de samba que foram formatados lá em Salvador. Então vou dizer mais um dos ingredientes, chama-se Samba Afro, do Ilê Aê. Já aprenderam. Espero que vocês possam conhecer mais o trabalho da Rumpilés nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, Leitieri Slate Orquestra Rumpilés, e o nosso site, www.rumpilés.com. www.rumpilés.com.br 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 Novo projeto. É tempo de mudança. A sua casa ganhou um novo horizonte. A Balcone Brasil apresenta a evolução do envidraçamento, um produto novo como você nunca viu. Balcone Brasil. Oferecendo inesperado para surpreender você. Planejar. Eu adoro planejar as coisas na minha vida. Planejei ser decoradora. Desde pequenininha, frequentava o escritório do meu pai. E dizia, eu quero ser decoradora. Planejei ter um apartamento, onde realizei todos os detalhes, planejando cada um deles. Gosto de planejar minhas férias. Gosto de planejar viagens. Eu acho que, realmente, quando a gente planeja, a gente consegue realizar nossos sonhos. Eviva Bertolini. Móveis planejados. Sua casa como você sonhou. Oi, gente. Hoje eu vou apresentar para vocês o quarto do Casal Cosmopolita. E dentro desse quarto, a gente adotou o conceito do Hi-Lo. Dentro dele tem três pontos super interessantes. O primeiro é a cabeceira da cama e seus dois apoios, que eu utilizei em couro natural no modelo Shesterfield. e a mini cômoda em laca alto brilho. E no espaço da TV, eu utilizei o rack plaza, sendo madeira urbanizada e laca alto brilho. E para poder trazer as cores ao ambiente, eu utilizei esse tapete, que foi desenhado por André Avelami, trazendo toda a cor necessária para o ambiente. Muito obrigado. Tchau, tchau.